This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through But when I was going to B-Roll, where I'm going to start the first mission, I found an alternative event, and this event I'm going to show you because it will be useful in our journey in some missions later So, here it is, near the Mount Chillard, ok? Here in this route, ok? Anote right there There will be a woman who has a car accident and we will help her, let's see what it is Alright, alright, come on, let's get you up Ok, let's get you to the hospital No, no hospitals, can you take me to Sandy Shores? I got people there who can help me out, Chola Springs Avenue Look, thanks for this, another 20 seconds, I'd have had the cops all over me What the hell happened back there? Don't worry about it, ok? It's not worth it Hey, I'm helping a bleeding girl who won't go to the cops, or a hospital, near the scene of a dead body I'd say I deserve some information here Just a job that went wrong, trust me, don't want to know Trust me, I do, call it competitive intelligence, what kind of job are we talking? Bank? Jewelry? So you're in the game? I didn't say that Look, we hit a pawn shop, ok? But it was a sting Cops were waiting for us Supposed to be an easy job, low risk, 20k each I was the driver But not a very good one Hey, I got us through three roadblocks We had half of San Andreas law enforcement on our ass We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled a blade on me at 100 miles per hour It spun us off the road You trust me and I put you down No second chances Sounds like you need to find a better crew Considering I got two in custody and the other one dead on the side of Sonora freeway I need any crew period Why? You know someone? Again, I didn't say that They got nothing to connect me No real names, no addresses Left all the money, way too hot to wash I'll get myself patched up Lie low at the safe house for a day or two Then see what I can put together Oh, I'm hurt worse than I thought You're the one who said no hospital Bom, vamos levar aqui a moça aqui pra Sandy Shores, terrinho do Trevor Pra ela se recuperar, né? Ela disse que tem alguns amigos aí pra lhe ajudar, então Vamos deixá-la aqui Aí liberamos mais um membro da equipe de golpes, né? Que é a Thaliana Martinez Ela é uma motorista, tá? Muito boa, digo-se de passagem E ela vai ser útil nos nossos próximos golpes, tá, pessoal? Então, anotem aí Evento aleatório 3 de 14 O primeiro foi o Peck McCready O segundo evento aleatório foi lá o evento da concessionária do Simeon E o terceiro evento aleatório aqui da Thaliana Martinez Uma motorista de mão cheia Beleza? Ela também manja dessa vida de... Crimes aí, né? Ela e sua equipe estavam tentando roubar uma loja de pinhores Até que a parte da fuga deu errado Acabou se acidentando Dois membros da equipe dela acabaram presos E um acabou morto Ela sobreviveu E pode ser útil pra nós nos próximos golpes Com certeza vamos usá-la Mas agora, sem mais enrolação Bora vir aqui, tá? Em Catfish View Onde está o Birol Missão do FIB, ok? E é aqui que nós vamos começar A primeira de duas missões principais No vídeo de hoje Opa Ligação aí do Martin Madraza Tá louco com o Michael O Michael tentou mandar aquele presentinho, né? Da missão descarrilado pra ele Aquela estátua dourada lá Como pedido de desculpas, né? Pela cagada que o Trevor fez aí De levar a esposa dele Bom Esqueci de mostrar Temos o e-mail da Tracy aqui, tá rapaziada? Se vocês quiserem ler Vou passando bem devagarinho aqui, beleza? Ela diz que está com saudades do Michael aí E diz que o Fabian Aquele instrutor de yoga lá Está sendo chato pra caramba E muito exibido, né? Ela está com saudade dessa vida conturbada aí, né? Mas se tudo der certo Vai voltar em breve Vamos responder Michael pedindo desculpas aí de novo, né? E diz que pediu uma segunda chance Pra Amanda Também tem um SMS do Jimmy aqui, tá? Ele diz que deixou o carro do Michael Lá na casa dele O Tailgater preto Só que tem uns caras do Madrazo, né, cara? Vigiando aquela sessão lá Assim que o Michael e o Trevor Tentam botar os pés lá em Los Santos Eles são meio que Como é que eu vou dizer? Emboscados, né? Pelo pessoal do Martin Madrazo Ele manda matar, né? O pessoal do Martin Madrazo Manda matar o Michael e o Trevor Assim que eles pisam em Los Santos, né, mano? Então a gente não pode Voltar pra Los Santos por enquanto Aqui sempre dá esse bugzinho Quando Quando Chego perto dessa missão Aí você volta um pouquinho na trilha É um bug que acontece normal aqui Entra um pouquinho na ponte Brotou o B De Birol novamente Então vamos lá, rapaziada Bora começar a primeira missão do vídeo aqui Que vai ser uma missão Vai ser uma missão muito da hora Se eu não tivesse batido o carro E perdido vida Eu já lasquei a roda do carro, né? Pois bem Isso já é o suficiente Pra chegarmos aqui Então bora lá, rapaziada Vamos começar a primeira missão do vídeo aqui Ok? Bom, e o negócio é o seguinte, galera Bora ver do que se trata essa missão aqui, tá, pessoal? Steve Haynes O cara aí que manda no FIB, né? Um dos mandatários ali, né? Um dos chefes, né? Diz que a gente tem que invadir um laboratório de pesquisa Da Human Labs Research Que é um centro de pesquisa da IAA É um trabalho que vai precisar de bastante gente aí O que que a gente vai fazer o objetivo desse trabalho, né, cara? Eles estão desenvolvendo uma arma química Em nome da IAA E um esforço para garantir o financiamento do governo, né, cara? Se trata de uma neurotoxina que pode causar o caos aí E a destruição pelo continente, tá? Então a gente tem que roubar essa toxina E não permitir que ela seja liberada aí, né? Vamos levá-la para um lugar seguro, né, mano? Bora tomar Daí a gente tem que invadir por baixo d'água Vai ser uma missão muito da hora Missão bem grande também, né? Então, vale a pena Então, let's go, rapaziada Bora começar Missão de número 45 Fazendo Maca Kisses Hey, what's up? Oh, hey, man How you doing? Man, I was wondering Have you heard from your family? Yeah, sure No, that's a lie I haven't heard a fucking thing Damn, that's fucked up, man Yeah, well It's not gonna matter We're all gonna be dead in about a half hour anyway What's going on, ladies? Hello, Trevor What kept you? Business, Michael Business All right I'm the CEO of a big international corporation It's very time-consuming Nothing, of course, you'd understand Being a gentleman of leisure You know, you know, Franklin If there's one thing That you're gonna learn From being around us Please fucking insanity Then they can't fry you If you want something done Go to the busy man This rich fuck is useless Oh, hold on, man Could y'all knock this shit off? Oh, look Boys, your boys It's the feds Hey Where's the other three? What other three? We told you to bring along six This is a six-man job No, you didn't Dave did? No, Dave didn't You said you'd do it That is a freaking lie I do not get things wrong All right, great Then we're out of here Fuck you Let's go You three can do it alone And I fuck you You do your own dirty work Hey, I do my dirty work every day Keeping the country safe From scum like you And you're doing a great job, sir Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on Come on, mister Leisure wear, mister depressed accountant Let's go save America Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal My sources are convinced There's a plot in international affairs You know, the agency And they're using this facility To make a serious nerve toxin Bullshit Yeah Which they plan in their mind-blowing insanity To let a major terrorist release on a metropolitan area So they can continue to get funding Nothing increases funding for fighting terrorism more Than successful acts of terrorism All right So let me get this straight then No, no, no No, no There is no getting it straight That's the point Now we're doing this You two We're on getaway Fuck off and make it happen Michael You're with us What size flipper you wear? Agent Norton It's been a while since you were in the field The sight of you and neoprene Is something we save for our worst enemies Shut up I'll be fine And you Get in You're driving Follow the coast to the south It's not far Bora lá Navegue ao longo da costa Listen to me, Steve No wisecracks, got it? No fucking clichés We're fighting for the freedom of the people today Don't lecture me on patriotism You've been living outside the system too long Social responsibilities A joke to you So maybe I redeemed myself Get killed in the process, huh? That old bullshit No one is dying on my watch Not even the burnout bank robber With temper issues and nothing to live for A hero's death is too good for you You'll die in the ignominy you deserve This is the bay We can get in through the discharge tunnel Here goes Let's go Go up A trama Por debaixo d'água Sempre tem aquele sinalizadorzinho Então vamos lá Nadar aqui rapidão Apertar aqui o Botão de correr frequentemente O X Que eu costumo usar o controle aqui Então bora lá né cara Laboratório de pesquisa aí da IAA Tentando fazer um ato de terrorismo aí né E eles estão produzindo uma toxina aí Perigosíssima né E a gente tem que tomá-la Para evitar que isso aconteça Eu estou levando o X-Hydro Para o Great Isso está cair Em mais de 3 mil e meio de dezembro Sim, obrigado pela aula de ciência Temos um maçarico para quebrar essa grade Combustível limitado mas Sobra tranquilo tá Contanto que tu não erre a precisão aqui né mano E vamos seguir queimando a grade aqui tá Só mais uma Isso deveria fazer Ok Nós subimos no túnel Ganhamos acesso à faculdade Vamos entrar pelos dutos aqui Você está seguro que isso vem de onde você acha que isso faz? A intel é boa Estamos 100 metros fora Ah Eu sinto como eu me dando a coloascobe A estatua de felicidade Boa mudança De ser de Trevor Phillips todo dia Você sentiu isso? A água está ficando calma Você está ficando calma Você está ficando calma Você está ficando calma Isso é um túnel de calma Claro que está ficando calma Não tem um urinado Ah Eu sei por um fato Isso não é verdade O problema com esse trabalho é que eu só conheço os criminosos que são dumb enough para se acarar Sim, só eu não acarar Lembra? Eu me transformei Ele faz um ponto Isso faz você Dumbly dumb Isso é o terceiro turban Aqui está a superfície Estamos dentro do edificio Aí Aí Aqui está a escada Pronto Subindo ela Saindo da água Como estamos? Hein? Estamos prontos? Eu estava nascido prontos Vamos fazer isso Vamos, Dave Qual é o plano? Ei, ei, ei Nós colocamos o toxin E acionamos a nossa estratégia de escape Então aqui o Franklin e o Trevor estão responsáveis pela parte da fuga Com a toxina Michael, Steve Haynes e o David Norton vão fazer a parte suja de invadir o complexo aqui, tá? Temos arma de choque E a gente vai desnortear os primeiros guardas, beleza? São oito, tá? Os pesquisadores aqui Dois Três já foram Quatro Quatro Cinco Só desnortear Vamos deixar os guardinhos aqui passarem, né? Duranas, faça um pedido Deixa aí Deixa aí Certo Open a porta Quem são vocês, gente? Ele tem o sistema de encargo Descobrido de lá O que é isso? Eu tenho isso Você Você Heads up Back up Back up And freeze We get collateral If you want to bargain What's nerve face worth? Open up The special agents have a door Go in there And secure our nerve agent Fetch Falta mais um Aqui está a neurotoxina Bora rapaziada, agora o bicho vai pegar Falta desnortear mais um cara Aqui com arma de choque E aqui o tiroteio vai pegar intenso Então peguem proteção Precisamos de Precisão e headshots Pistola ou shotgun São muito bem vindas, então bora lá Let's go Pronto Agora uma arma verdadeira Vou para 12 E usar a habilidade Foco nos headshots Pistola também É uma boa ideia Pistola é uma ótima ideia também Já derrubaram ele Já mataram Ok Left, up here Push for the exit Along here To the left Hey, you work for the long branch of the government We gotta go We gotta go We gotta go And we go Two guards Come on Olha os macaquinhos Aqui, ó Voltar para a pistola Come on A distress signal Will have been sent out Expect reinforcements The military? Great I don't wanna be here either Pega outro cover Pega outro cover Saiu bem na hora Boa Filha da mãe, tá ruim de acertar Ai, boa Está no, está no, está no Pronto, resolvido Ficamos só com meia, metade da vida, tá bom Bora colocar lá na refrigeração Vamos lá, vamos lá, vamos lá no arroz antes do selva Ok, estando É fácil, é fácil, não é? É só como eu estava acostumado a ter o apocalipse em meu pocket Aqui você está O apocalipse está no caminho Bom, vamos lá para o que está pronto para se mover Eu estou apenas um pouco de cliques O bagagem está pronto? O bagagem está pronto Colete o contêiner Então estamos aqui com o Cargo Bob Que foi comprado com o dinheiro do golpe de Palito Bay Foi necessário, né rapaziada? Porque é uma missão muito importante aí, né? Bora pegar aquele contêiner lá que está sinalizado Hover over the contêiner and we'll hook it up Bring her down We missed the window, HC response team's already in the building It's never too late We're going, let's go It's too risky, bandido That bird goes down and takes half the west coast with it You know what, it's your turn puking up excuses How about we come up with a solution Ok, ok Ok, uh, você vai, eu vou ficar em cobre F***, está bem por mim E os corpos mortos? Eu estou feliz, eu não sou um deles Vamos lá Vamos lá Ah, FIB especial agente, eu tenho isso em cobre Detenhe esse cara F***, eu deveria detenhe você, eu apenas peguei um pão para o meu país Foi até a pista de pouso Camarada conhecido apareceu ali, né? Você se lembra do United Liberty Paper Lá do GTA IV, aquele agente cabuloso ali Olha ele ali de novo, hein? Steve Haynes malucão, né, mano? Deu um tiro na própria perna aí Para se passar por um agente duplo aí, né, cara? Bizarro, né, cara? Tentou forjar aí Vamos ver se o cara vai ser interrogado daquela maneira que o... O Ferdinand Kerimov foi, né, com uma lanterna enfiada no rabo Provavelmente não, né, mas bom Vamos fugir então com essa toxina aqui Levar lá para a pista de pouso do Trevor O que aconteceu lá? Onde está o agente Haynes? Não me diga que nós sofremos causas Só uma vez que o cara se desfileu O cara se derrubou para conseguir passar como agente duplo Ah, talvez eles desfilem ele com um cintura de 12-inch aluminum Flashlight Haynes tem o modo de ir embora Nós esperamos que o agente de avião O equipo de agente do agente Eu acho que Franklin é o outro que está em a fácil O cara tem os seus braços em um caixão de avião. Olha, vamos só para o aeroporto para acabar com isso. Quando você derrubá-nos, eu vou pegar o agente nervoso. Sr. Phillips, posso confiar em você para despojar o copo? Eu tenho mais coisas importantes para se preocupar com esse estúpido copo. Como coisas que realmente significam algo. Não com uma guerra com uma guerra com uma guerra com um inimigo. Isso é o coração. Ele está com mim? Provavelmente não. Vamos colocar então na traseira aqui do caminhão, tá? Vamos ter que ir bem devagarinho aqui. Até a indicação do jogo permitir, beleza? Tem que ser bem na manhinha aqui, mano. Aí, apareceu o comando, já era. Só pousar o helicóptero agora. Esse Cargobob boladão. Diana. E aí, Frank. O que é que é que é? Tem uma arma de química aqui, certo? Se mesmo é uma arma de química, pode ser uma crema de limão, por tudo que eu sei. Por favor, na próxima vez você está se secando. Ah, mas não vai ter uma vez na próxima vez, né, Davy? Não vai ter nunca. Eu vou fazer o meu melhor para você. Eu sempre tento. Sim, talvez essa vez nós ficamos ganhados. Talvez essa vez, Steve vai sucumbirá-se às caixas de interrogação. Interrogate ele? Você é louco? Eu quero dizer, provavelmente eles estão decorando ele agora. Ei, Davy, seus filhos na agência estão lá, lembra-se? Ah, você e Stevie? Só tenta manter a cabeça de baixo. Ah, putz. O que é isso? Oh, porra! Sim! O que é, cara? Minhas dias na igreja estão terminadas. Lester, ele se arrumou com esse filho mexicano louco. Dê-lo o artefato. Agora, se o tempo que Trevor handles a espécie, nós estamos bem. Mas o que é ele, cara? Não, porra ele. Ele gosta do deserto. Além disso, nós fazemos uma grande escalação, nós todos precisamos de ir nossa própria maneira, de qualquer forma. Oh, cara. Eu não posso esperar para voltar para esse estúdio de filme. Não é bom, cara. Uma coisa que eu falo com você depois, certo? O que uma coisa que eu falo. Eu diria o que, você pode pegar esse deserto e adicioná-lo. Minha vida pode ser um mundo de dor, mas daqui a pouco, vai ser um dor de conforto, confortável, de conforto, de conforto. Pegue-lo fácil. Mas a missão ainda não acabou, agora volta para o Trevor. Eu tive um momento maravilhoso, Trevor. Mas nós dois... Não. Eu fiz um pedido para o meu marido. Eu sei! Você tem uma grande dor dentro de você. Mas você é um homem maravilhoso. Eu não tenho sido tão feliz e tão triste em minha vida. Você tem uma maneira maravilhosa com palavras. Você não... Você não... Você não... Você não... Eu não estou abandonando você. Eu estou indo para casa. Você te ama! Eu sei. Eu sei. Chegou a hora de levar a Patrícia de volta para o rancho do Martin Madrazo. Então, ela está voltando para casa. Tudo vai se normalizar novamente. O Lester entregou o artefato para o Martin Madrazo. Ele não quer mais caçar o Michael e o Trevor. Liberou suas guardas. Não estão mais atrás deles. Então, é só entrar aqui no rancho e entregar a Patrícia. Tudo certo. Não. Estou. Você melhor tratá-lo bem, cara. Eu vou, amigo. Se não, se não... ... 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 Do jeito que eu vejo as coisas, você, eu e o Michael, nós somos amigos agora, bons amigos! Tantos bons amigos, que nós vamos fazer um grande esforço para evitar um outro! É perfeito! Obrigado ao Michael por essa estatua! É exquisito! Sim... Sim, eu vou! Só faltou tempo, né mano? O tempo... complicado, né? Vamos aos objetivos da missão! Chocante! Frite 8 inimigos com arma de choque 8 de 8! Tiros na cabeça, mate 15 inimigos com 1 tiro na cabeça, 15 headshots, feito! Precisão, termine com precisão de tiro mínima de 70%, obtive 100% Todos os tiros foram acertados, né? E, tempo completo em 13 minutos e meio, eu completei em 20 minutos e 51 segundos! É, esse aqui é o embaçado, né cara? Ahn... Pra tu completar o objetivo do tempo, o óbvio, né? Tu tem que pular todas as cutscenes dessa missão, que são bem grandes, diga-se de passagem, né? Mas, enfim... Eu vou começar a botar uma anotação no começo da missão, pra vocês já souberem de começo! Me expliquem o que que o Trevor fez com a orelha do Martin Madrazo? Uns dizem que ele mordeu ela, outros dizem que ele arrancou... Caras... Comentem aí, vocês que manjam do GTA V, conhecem da história... O que que o Trevor fez com a orelha do Martin Madrazo, hein? Deixem aí nos comentários! Mas então, rapaziada... Negócio é o seguinte... Bora lá então, voltar pra Los Santos... Tá liberado a nossa volta... E... A próxima missão será lá... No apartamento do Floyd, tá rapaziada? Então eu vou chamar um táxi aqui... Porque tá bem longe... E assim que eu estiver chegando lá novamente... Eu volto... Certo! Estamos de volta... Para começar a segunda e última missão do vídeo aí... Que vai ser uma missão bem... Maluca aqui... Vocês já vão ver, rapaziada... Então... Bora... Começar a missão de número 46 aqui... Segunda e última do vídeo... Missãozinha mais curta... Hang down! I miss you already! What the F word are you doing here? That's a funny way to greet your cousin! You ain't my G-damn cousin, Trevor! I thought we was family! Please, just go and ruin somebody else's home furnishings! Who the F is that, Floyd? No one, my sweet! Hey, by any chance did you catch crabs at that conference? Ah, Floyd! I heard that those conferences are regular little fuck-fest, huh? Can I come in? I'd like you to leave right now! Oh, yeah! Some serious corporate gang-banging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my, uh, my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, alright? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me! Okay? And look, Debra, I love you and I love you too, Floyd! Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, alright? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, it was normal so good, huh? Look, Debra, Floyd! Will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you! I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yes! There! You made me swear! You're crap, Floyd! Crap! You're not a man at all! Bob's right about you! Oh, who's Bob? I want both of you to go now! You and your weird friends! Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart! I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this! I'm not! Bob taught me! Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade! Did you meet Debra? Oh, interesting lady! I should probably go say hi! I wouldn't! Why not? Let's go get in the car! Alright! Let's go have the time of our lives! Oh, I know exactly where to take you! But, man! What happened there? Again, I'm going to ask you guys! You guys that are crazy! Me explain what happened there! Well, I was researching, right? Before recording this mission... What I've already been researching, I don't know about it! What I think happened, right? A Debra, the wife of Floyd, right? That's crazy! What I think is! And you can correct me! She ended up shooting ating on Floyd! And then Trevor took his knife and killed him! And killed her, right? If not, please leave me in the comments! What you think happened there, right? Trevor survived and the other two died! A Debra and Floyd, right? I could run in and get Floyd and Debra! I know she seems kind of uptight, but she can have fun! Hmm, no! I don't think she can wait! Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there! Floyd's trip! Exactly! Oh, Trevor! Maybe you got all over yourself! You're all red! You got... You got syrup? Yeah! Syrup! Accident! We've all been there! We sure have, but... But it don't taste like syrup! Don't taste me! Alright? Just... No licking! Okay! Hey! You remember when we met? Sure! Last year! I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Kronik and... And you stopped in Sandy Shores to get lit and you met a dealer and he looked after you... When your friends had abandoned you! That was weird, weren't it? The last time I saw them, they was with you driving out to a quarry and then they just disappeared! Poof! Right? I mean, they were gone! Some friends, right? And now Cousin Debra don't want you around? I mean... There's a pattern here! The Congo did get messy! The pattern is... You can't rely on anyone! Anyone! Except me! So... This is where Floyd is gonna meet us? Your strip club? Oh yeah! I don't like him! He's a real home buddy! He loves that apartment! Interestingly... You and me... We got a new home! Where? Here! Right here! 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 Now I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie! Hey, you two! You two! I want you to give this boy a good time for a long time! Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous! Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Through there... To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Hey, Lester. Uh... Trevor just called about the... Um... The big one. The UD. You know anything? Yeah! I told them we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Club. All right. Message Franklin. Let's go! Now you're doing it. Let's go. Come on. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Thanks!! E-mail aqui A Tracy respondeu o e-mail Bora ver Parece que ela tá namorando um cara que ela acha Digno pra ela, mas a Amanda nunca é a favor dela, né mano Vou responder de novo E já era Pronto É isso, então bora salvar aqui E finalizar o vídeo de hoje Aí eu sabia que tinha o e-mail da Munation Metrolhadora, minigun, arma de choque e paraquedas Rapaz, que arsenal, hein Que arsenal Chegou na Munation agora Certo rapaziada, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esta foi a parte da número 21 No meu detonado de GTA V 100% Fizemos duas missões Mais um evento aleatório Nesse vídeo E se você gostou dele Deixe o seu like Comente o que achou Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos E ative o sininho para receber as notificações Um grande abraço a todas E até o próximo vídeo Falou e fui E ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos E ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos Obrigado.